Oi! Sérgio, eu tô gravando Eu tô falando com uma pessoa que aqui do meu lado Fale oi Oi, cara de boi Oi cara de boi É um nome... é muito bom, né, mano? Oi, cara de boi Doce atravessura Eu tô gravando aqui no dia 31 de outubro Só que, né Provavelmente não vai estar saindo no dia 31 de outubro Porque é uma pena Mas vamos lá pro prédio Porque eu tenho que dormir Eu preciso dormir, né? Porque ninguém é de ferro Só o gordo de ferro Não cabe aqui na minha casa Eu vou ter que botar minha cama do lado de fora Eu estou dormindo do lado de fora Não cabe aqui dentro Galera, isso daqui é uma máquina de doce De zoeira, isso daqui é só aquela Aquele sistema que todo mundo conhece Geladeira, você conhece o sistema de geladeira? É só isso daqui É um sistema que é aberto E quejeta itens E ele, isso, parabéns Já demonstrou que quejeta Mas galera, tá uma porcaria aqui Galera, tá uma porcaria aqui, mano Eu odiei esse sistema Galera, eu odiei esse sistema Sabe o que precisa aqui dentro? Peixe Cru ainda Será que precisa de peixe cru? Sabe o que vai ser esse peixe cru? Não, eu estou jogando e eu estou aqui no americano Sabe para que vai ser esse peixe cru? Vai ser a minha Um presente para minha outra avó Para fazer aniversário nesta semana Ok Mas sabe para que eu compro um peixe... Sabe você compra um celular para ela? Não sei Mas por que não, meu celular Tem mil reais e eu só tenho 10 reais Sabe para que eu botei um peixe cru Dentro de uma geladeira? Por que? Porque essa aqui vai ser a minha travessura Tipo, a pessoa vai aí ajetando E ela... Mano, eu sou muito tesourado, cara Eu mal apertei e já saiu o peixe cru Pô, velho É peixe cru, mano É peixe cru, cara O que merece um peixe cru, cara? Pô? Hã? Eu sei que minha avó Eu sou da roupa de adulto Ok, né? Não me diga Não, olha que coisa prática Roupa de adulto Você gosta de não, assim? Ai, merda Você gosta de não, assim? Gosto Anda, bosta Roupa Beleza Eu tô aqui com uma melancia Dentro da geladeira Roupa Eu tô com 64 E a minha prima É assim, ó Essa é a minha prima Tá procurando roupa Tá procurando A minha prima Tá procurando roupa Parabéns Vamos ver Que merda é essa? Torcha de abóbora Não, um boneque O que é isso? Não, um boneque Eu não tô vendo coisa pra mim Eu tô vendo boneque O que é isso? Outra torta de abóbora Olha que cara é essa Que cara é essa? Ai, que bonitinho Provavelmente vocês não estão Inteirando nada Mas, né? Eu, por exemplo, aqui Eu tô Eu ganhei duas tortes de abóbora Eu só tô conseguindo Torches de abóbora Sabe aquela loirinha Minha bebe rebanho loira? Não Você tá fazendo publicidade À toa Eu não vou ganhar zero centavo Com isso Isso, parabéns Eu consegui cinco mil itens E uma fatia de melancia Tô com nove tortes de abóbora agora E uma melancia Bom, você não entende Mas olha quanta coisa Vem aqui beber Falou E foi isso